Olá gente, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Taciana e eu vou contar para vocês um story. Bem gente, a história que eu trago hoje para vocês é de uma senhora chamada Arlinda, ela mora em Olinda. Olha, rimou, né? Então, mas antes ela morava em Araripina e ela ficou grávida com 15 anos, isso no ano de 1980. Era um escândalo, diz ela. O pai dela não aceitava o namoro dela pelo fato do rapaz ser negro. E ela acabou ficando grávida desse rapaz e o pai dela não aceitou e disse que ia levar ela para a capital, onde ela iria fazer um aborto. Então, ela pegou e fugiu para Tamandaré, uma cidade praiana, para a casa da madrinha dela que se chama Isaura. Mas carinhosamente chamavam ela de Isaurinha. Chegando lá, a madrinha dela deu guarita a ela. Então, ela ficou morando com a madrinha até ela ter o neném. E a madrinha dela era uma pessoa de condições financeiras boas. E era uma pessoa solitária, isolada pelos filhos e pelos netos. Então, a madrinha dela morava do lado de uma casa, de uma mansão. Essa casa era muito bonita, diz ela. Tinha as portas e as janelas pintadas de marrom. Eram de madeira, todas pintadas de marrom. E a casa era pintada de cinza. Era bonita, mas também era meio sinistra. E tinha uma vegetação muito densa, muito grande, que cobria a casa. Nessa casa, a madrinha dela, Isaurinha, conta que morava uma senhora chamada Natasha. Ela era descendente de Rus. E ela, na lua nova, virava serpente. E na quaresma, virava mula sem cabeça. Gente, eu tô falando assim porque eu tô com... Eu morri minha língua, tô com a língua machucada. É por isso que eu tô falando assim. Tá doendo muito. Então, a Arlinda achava aquilo tudo engraçado. Mas ela sempre via, em uma das janelas, que era de frente pra janela, mais ou menos, que eram dois casarões de dois andares. Ela sempre via uma moça, quase como da idade dela, com óculos escuros. Essa moça sempre com óculos escuros. A Isaurinha falava que era uma senhora, quase da idade dela, que tinha ficado cega. Mas a Arlinda não via essa senhora. Ela nunca viu essa senhora. Ela só via uma moça da idade dela, que usava óculos. E durante o dia, do quarto da Arlinda, onde a Arlinda dormia, podia-se ouvir o som de música, de passos, como se essa moça estivesse dançando. Então, uma certa noite, a Arlinda acordou, já estava próximo de ganhar neném. E a Arlinda já estava com o barrigão e ela estava muito cansada. Era de madrugada, ela não conseguia dormir, estava muito calor. Ela resolveu dar uma chegada até a janela, que estava aberta. A janela do quarto dela. Ela ficou, de uma certa maneira, debruçada sobre a janela. Enquanto isso, ela começou a olhar as nuvens, a vegetação, as casas. E quando ela olhou para baixo, ela viu a moça do lado de fora da casa, no quintal dela. Mas, como tinha vegetação, assim, tinha muita árvore, ela não conseguiu ver o que a moça estava fazendo. Se era uma dança, ela só via que a mulher andava de um lado para o outro. De repente, essa mulher tomou a consciência de que estava sendo observada. E ela levantou a cabeça e olhou para a Arlinda. Quando ela olhou para a Arlinda, a Arlinda diz que no lugar dos olhos eram chamas de fogo. A mulher não tinha olhos. Tinha chamas de fogo no lugar de olhos. Diz que ela tomou um susto tão grande, tão grande, que ela saiu correndo. Acordou a madrinha dela, Isaura. Começou a passar mal. A pressão dela subiu. Ela teve que sair correndo para um posto de saúde, para ser medicada. E ela falou que ela ficou com tanto medo, tanto medo, que o resto da gravidez dela passou com a janela fechada. Não abria a janela, nem mesmo para tomar um ar. Quando o filho dela nasceu, ela pediu para trocar de quarto, porque havia quarto dos dois lados da casa. Só que aquele quarto em que ela se encontrava era mais fresco. O outro quarto batia sol o dia todo. Então era um quarto mais quente. Mas ela preferiu ficar ali com o filho dela do que ficar do lado da casa daquela mulher. E ela falou que ela nunca esqueceu essa aparição. Ela ficou na companhia da dona Isaurinha durante quase quatro anos. Quer dizer, o filho dela tinha uns três anos e pouco, quando a dona Isaurinha faleceu. Antes da dona Isaurinha falecer, a dona Isaurinha comprou uma casa para ela em Olinda. E ela já tinha uma profissão. Ela trabalhava na recepção de um hotel. E ela acabou se mudando dali. Porque os filhos e os netos pediram para ela desocupar a casa. E ela foi embora com o filho. Chegando lá em Olinda, ela conseguiu refazer a vida dela. O pai do menino nunca mais ela viu. Mas a pessoa com que ela casou acabou criando o filho dela. E ela conta que nunca mais ela voltou a Tamandaré. E que essa história é verdade. E que ela tem pavor. Pavor quando ela viu uma pessoa com óculos pretos daquele modelo que aquela mulher usava. Ela sempre se lembra dessa história. Muita gente não acredita. Mas eu acredito que possa ser sim, que a mulher possa, sei lá, virar mula sem cabeça. Quem sabe? Ninguém sabe, né? Tem tantos mistérios não desvendados, né? Essa é a história da nossa amiga Arlinda. Lá de Olinda, Pernambuco. Ela conta que o filho dela é maravilhoso. Que depois o pai dela se arrependeu, pediu muito perdão. Porque, na realidade, ele não queria fazer aquilo. Mas ele também não queria passar por uma grande vergonha. Porque foi uma grande vergonha para ele naquela época. E o que vocês acharam dessa história? Será que a mulher virava serpente mesmo, gente? Com aqueles olhos de fogo? Será que ela estava virando a mula sem cabeça? O que vocês acham? Postem aí nos comentários. O que vocês acham do relato da Arlinda? E, se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Se você tiver uma história parecida, manda para mim, que eu conto aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Deixe o seu gostei. Comente, compartilhe. Me siga em minhas redes sociais. Lembrando a todos vocês. Tenha medo. Tchau, pessoal. Até a próxima história. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto